Fala galera, agora eu vou testar o carro saindo parado com a CR desligado para ver como o controle de tração está atuando, se ele vai segurar a potência ou não. Vamos lá! Agora nós vamos fazer com a CR ligada para ver a diferença do carro saindo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!